O que é isso? É, ele lamentou o Hit, aí acabou pensando a Lone. Ai, não tinha sabido, eu acho que eu podia acertar ele também, dar um golpe de cara aqui. É seu golpe mais sujisto que alguém já viu. Seu amigo Lee War, o maior pesadelo dos adversários. Tem que ter uma autista no Titinho. O que é isso? E onde você anda escondendo esses trocos? Não tem que ter nenhum, né Billy? Félix, já te falei que você me andou muito bem no quarto? Foi sensacional, minha amiga. Eu vou falar, vem, gente, eu te vejo agora. Não, ele machucou você. O que é isso? 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 Vem. É por isso que você tá fora. Já sabe que eles dançam. Quem tá comendo? Planta. Pronto. O Billy morde vivo, filha. O Billy morde, filha. O Billy morde, filha. A Nick não, mas o Billy morde. O que? O Billy morde. Não deixa não. Não, mas ele morde. Ele é... Ele tem um instinto diferente. Ele tem um instinto diferente. Não, ele não vai ser amigo dele. Ele... Ele morde, filha. O que é o saco de comida? Viu, filha? Olha a longuinha. Coloca a longuinha lá. Foi mal, Melis? Tô fora. Mas a gente precisa de você. Eu não entrei nessa pra brincar. Tchau, tchau.